Nesse dezembro, o Papai Noel ficou maluco. O sorteio está muito insano. Simplesmente uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Este sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais. Para participar, basta depositar no CSGO.net usando o cupom SONHO e preencher o link que está na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! O nome dele é Desistir de Ganhar. Desistiu de ganhar e ganhou o sorteio, hein, Derebinho? O Desistisse de Ganhar e acabou ganhando o sorteio. Vê se pode uma coisa dessa. Deixa eu mandar a grana aqui para o PicPay. Vamos lá, guys. Vamos depositar aqui na conta do Debrinho. PicPay, cupom SONHO. Já vou colocar o Chorinho Invertido. Ele ganhou o sorteio de 100 dólares. Já vou colocar 150 de uma vez. Chorinho Invertido, porque eu quero começar fazendo uma little loucura. O sonho dele é ter uma faca. Vamos ganhar uma faca para ele, se Deus quiser. 2,42% de chance. E vamos tentar ganhar essa faca. E se Deus quiser, antes de chegar no bônus, velho. Pé. Meu sonho é ser rico. Pô, irmão. Tu já é rico de saúde, meu lindo. É isso que importa. Mano, se a gente for parar para pensar que a quantidade de milionário e bilionário que está com a saúde toda fudida, que pagaria o que fosse para ter a sua saúde, irmão, pode se considerar um cara de sorte. Ai, achei que ia apagar. Ai, albeitas. A boletinha está meio lagada, né? Acho que é a minha internet. Deixa eu dar uma F5 aqui para ver se dá uma resolvida. Está meio lagadinho hoje. Não sei se falaram que navagem é ruim, velho. Navagem é bom, mas eu vou dar um upgrade para uma Shadow Dagger. Ai, albeitas. Entramos agora no saldo real. Então paga, irmão. Está lá, sonho realizado com sucesso. Seu sonho era ter uma faca no CS? Parabéns. Agora tu... Nossa, olha esse provébile fair 998. E gastamos apenas R$ 7,50 do saldo real. A gente depositou R$ 150 para ele. R$ 150 usando o cupom sonho foi para R$ 202. E ganhamos para ele uma faca de R$ 90,00 utilizando R$ 7,50 do saldo real. Ó, o Drebão. Drebinho. E aqui na Steam é Drebão. Ele tem 4 mil horas de CS. Tu nunca teve faca? Mano, ele tem 4 mil horas de CS. O sonho dele é ter uma faca. Pelo visto, ele nunca teve faca. E agora tem. Já valeu a pena o conteúdo pelo simples fato de a gente ter ganhado uma faca para um cara que já jogou 4.200 horas de CS e nunca teve uma. Quantos por cento de chance está de ganhar... Aqui é de faca. Quantos por cento de chance está de ganhar uma luva na Glove Mini? 1%. Eu tenho fé. Tentar ganhar uma luvinha para ele aqui para a gente concluir o kit. Faca e luva. Que com certeza ele vai gostar muito. Bom, sim. Obrigado pelos 5 subs de presente e pelo seu sub, irmão. Tamo junto. Muito obrigado demais por fortalecer os subs zeras aí para a galera da live. Pode ser. Só que aqui, ó. Cada vez que a gente abre, volta pelo menos 10% do que foi aberto, né? Do que foi gasto. Então, toma a luvinha, meu lindo. Já tá na conta. Já tamo, então, com faca e luva para o inscrito. Uma Shadow Daggers e uma Driver Gloves. Putz, a Driver Gloves não está disponível. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar essa Driver Gloves quieta. Vamos trocar a Driver Gloves por outra coisa e vamos tentar buscar uma luva aqui no aprimoramento. É, 3.31% de chance. Acho que é uma... Deixa eu dar uma olhadinha no Provébile. 86, 74. 86 e 74. 2, 3. Mano, eu vou numa skin agora de 100 dólares. 3.3 cada tiro. Dá uma chance de 2.22 cada tentativa. A gente tem 10 tentativas. Se não vier, pelo menos a gente cunha uma faquinha para ele. Mas eu tenho fé que virar. E dá para a gente deixar a luva também ali. Que quando entrar alguma por 46 dólares, ele pega, né? Tem esse ponto também. Ai, podia, hein, velho? Podia, hein, velho? Podia, podia. Última tentativa. Vai ser um pouco mais de 2.22. 2.68. Não pagou. A faquinha voltou aqui. A gente solicita ela de novo. E a luvinha, velho. Dá para trocar por outra skin. Mas eu acho que o ideal seria ele pegar essa luvinha aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui na conta dele essa luva, mano. Mano, eu vou fazer uma loucura e foda-se. Vamos! Agora sim! Agora sim, velho! Nossa, olha o provérbio de fer que veio. Meu Deus! Dava para a noite ter jogado numa luva de mil dólares, tá ligado? Ah lá, velho. Deu bom. Ganhamos para ele uma Shadow Daggers Boreal Forest e uma Handwraps Badlands. Agora é só esperar chegar. Vamos ver quanto que valem essas duas skins na Steam para ver quanto que foi o lucro. Porque o lucro já é certeza. R$ 488 a luva vale e a faca vale mais R$ 514. R$ 1.000 em dólar que está dando mais ou menos R$ 202. R$ 150. R$ 150 virou R$ 202. Caralho, foi exatamente! A gente depositou R$ 150 com o cupom Sonho. R$ 202. E a gente ganhou R$ 202. Na verdade, o Profit foi de R$ 52, né? Porque a gente depositou R$ 150. A gente não pode considerar o bônus como se tivesse sido algo que saiu do seu bolso, né? Então, o Profit foi de R$ 52. Foi muito bom. Shadow Daggers Float 0.16. Melhor Float. Na verdade, o melhor Float seria um 0.15, alguma coisa. Mas muito bom esse Float. Muito próximo do Minimal Air. Linda essa faca. Não tem um detalhezinho de desgaste. Perfeito. Tá, aqui eu sou meio suspeito pra falar de faixas, porque eu gosto muito. Ela veio com Float 0.69. Vai combinar legal com a faca. Parabéns, meu lindo. Então, neste vídeo, realizamos dois sonhos seus em um. Que era de ter a faca e de ter a luva. Conseguimos realizar dois sonhos em um vídeo. Que coisa linda. CSGO.net, cupom Sonho. Esqueça tudo. Chama no Profit. E aí E aí E aí E aí E aí